E aí pessoal, vim aqui na casa de um amigo meu aqui ó, seu Valdir, ó seu Valdir dá um abraço para a galera aí, ó é um grande meiponicultor aqui ó, faz parte do projeto do mel da empresa aqui da Suzano né, eles tem um projeto aqui nas aldeias indígenas e eles agora tá na época da coleta do mel, isso é o projeto Tupigá, fala para nós seu Valdir, projeto Tupiguá né. Tupiguá, porque aqui os Guarani, eu tô aqui em Guarani, então eu vou colocar o nome só e vou entrar Tupiguá, aí ficam as abelhas e o nome da Tupiguá. Entendi, inclusive nós temos até as caixinhas prontas aí, tem caixinhas, ficou legal. Mostra para nós aquelas milgueironas que o senhor tirou ontem o mel, não foi isso? Ontem foi a coleta do mel né. É, ontem foi a coleta do mel, a gente colheu o mel ontem, 22 caixas, a gente colheu 65 quilos de mel. Ué, deu mais de 3 né, para o caixa. É, mais de 3 caixas. Bacana, então mostra o milgueirão lá. O milgueirão é, ela é 40 por 40, pessoal. Aí ó. Igual aqui, o senhor dele lá. Aqui no carro aqui, quando a gente vai botar o mel, a gente pega, tira essa tampinha daqui, que vai e bota essa outra aqui em cima aqui. Aqui tem os buracinhos, sobe o produto aqui em cima. A gente vai fazer a coleta, só tirou aqui o tampo e a plastica normal. Tá, e ela chega a encher mesmo, forra isso aí né. Todinho. Aí, aí cabe até 4 litros aí, quilos? Quatro litros, três e meio, quatro quilos. Perfeito. Mais de três e meio. Três e meio. E por consequência foi ontem né, Salvador? Foi ontem a colheita? Foi ontem a colheita. As melgueiras, o senhor colocou em novembro mais ou menos? Foi... É novembro. Novembro, ok, é isso mesmo. Foi ontem. Ó, o senhor tá de parabéns, Salvador. O padrão, o padrão das suas caixas é impressionante, sério. Não vi nenhum forígio, tudo limpinho. Muito populoso, discos muito grandes. Tá de parabéns. Vou dar uma voltinha aqui. Ali embaixo tem mais. Ah, vamos lá olhar. Ele falou que... Aqui, é... Ele tem quarenta e poucas caixas, Salvador, de quê? Hoje? Eu tô com quarenta e quatro. Ó. É tudo em piquete pessoal, tá vendo? Individual, mais ou menos uns dois metros de distância. Entre piquetes. Vamos lá no outro local. Ah, bacana. Só pra mostrar pra galera aqui. Sim. Eles gostam de ver, seu Valdir, abelha. É. Falou que é abelha, eles não gostam de ver. Isso aí, o pessoal vai dos Estados Unidos. Deve pra fazer, pra mandar ouvir pra eles. Bacana. O pessoal fica dois dias. O senhor mexe quantos anos é, seu Valdir, com abelha? Quatro anos. Quatro anos, né? Legal. Essas daqui, qual é aonde eu queria com a gente pessoal? Sim. Foi com a vida de cinco anos. Aquela vez eu peguei aqui, abelha do seu. Só lembra? Em três anos atrás eu vim aqui, nesse local aqui. Então, agora esse daí eu vendi. Tá. Mas eu vou, as outras coisas lá eu vou encher aqui. Vai encher, né? É. É, a abelha multiplica muito rápido. É, é. Entendi. Tem essas duas que eu tenho que botar agora pra fazer a divisão. Uhum. E também eu vou botar mais um piquei ali. Legal. Bacana. Mais uma vez, parabéns, viu? Obrigado. Obrigado pela visita aí. Por ter nos recebido aqui, na verdade. Se quiser vir visitar aqui, pode vir. Tá bom. Muito obrigada. Vocês acabaram de acompanhar a visita que nós fizemos ao seu Waldir, lá na aldeia indígena, três dias atrás. E agora vão acompanhar algumas divisões das caixas que eu trouxe de lá. Estavam bem fortes, discos grandes, bem populosas. E não sei quantos eu conseguirei dividir, mas o que eu conseguir vocês vão acompanhar a partir de agora. Vamos olhar a primeira caixa aqui. Eu já olhei lá, né? Só quero que vocês vejam também. Os discos maduros em cima. Olha que já tá. Olha quanta princesa ali, ó. Olha o tamanho dos discos. Olha o tamanho do disco. Essa caixa aqui tem 16x16 interno, tá? Ah, não. Perdão. Ela é 18x18 interno. Porque a madeira aqui é de dois centímetros. A espessura. Então é 18x16 o disco. Vamos ver a rainha aqui. Já vi duas, três princesinhas ali, né? Preciso ver a postura nova, como é que tá. O módulo tá bem preso. Resina. Bem preso, né? Será que o ninho tá agarrado, hein? Às vezes a pilha tá agarrada, né? Aí é mais complicado. Nossa, que caixa agarrada. Olha a rainha lá. Muita resina lá. Resina naquele canto de lá. Mostra ali uma resina lá. Esse cantinho, olha lá. Resina aí. Resina aqui, ó. Aqui. Bem agarrada. Olha aqui embaixo aqui os discos. Bastante discos. Então essa daqui era a entradinha dela anterior. Eu vou dar uma quebradinha aqui. Não vou tirar não, porque isso aqui tudo ela reaproveita. Só pra encaixar aquele meu módulo. Senão não vai encaixar não. Então... Tá encaixando atrás. Aqui já encaixou. Ai, agora fica melhor. Tem alguma coisa aqui agarrando ainda? Vou tirar também. Eu estou achando pouca abelha, tá pessoal? Disco a postura bacana, só que eu estou achando pouca abelha, então eu vou fazer dois para um, tá? Vou capturar a campeira de outra caixa. Para finalizar aqui, pessoal, vamos lá, tirei o sobrinho que é um disco maduro, coloquei no fundo novo, acrescentei um sobrinho vazio e a melgueira vazia para colocar o pó de alimentos. Essa aqui é a caixa filha. A mãe, coloquei no local dela de origem, a mãe vai continuar onde ela estava porque eu vou fazer dois para um, eu vou capturar campeiras de outra caixa forte, porque eu achei que essa mãe aqui estava boa de disco, porém com abelha campeira não estava tão forte, apesar de ter muitas abelhas novas, mas tem que ter abelhas novas e campeiras, tá? Então, o ninho original dela, com a rainha de discos novos, sobrinho novo, melgueira cheia de pote de alimentos, muita abelha nova também aqui, melgueira vazia para colocar o pote. Vou capturar campeiras dessa caixa aqui, pessoal, bastante editada, bastante campeira, caixa que está bastante populosa. Vou mostrar em cima rapidinho, a melgueira de cima, tem duas melgueiras, tá? Vou mostrar de cima aqui. Olha uma abelha novinha. Olha pessoal, vou pegar, olha só, essa vai ser a doadora de campeira, tá vendo? Muito, muita abelha. Então por isso que é bom ter muita caixa, pessoal, muita opção genética, que você não passa perto na hora de fazer o procedimento, entendeu? Ó, dei uma batidinha de leve aqui, só para sair uma quantidade boa de campeira, sabe? Muita abelha. Aí eu vou tirar do local aqui e já vou colocar a filha. Ó, pronto, coloquei a filha aqui e elas... aí peguei um pouquinho de cera, né, lógico, da caixa que vai doar a campeira, passei na entradinha, esfreguei um pouquinho ali. Elas estão estranhando, mas daqui a pouco vão entrar, todas vão entrar, tá? Então beleza, vamos para a próxima divisão. Pessoal, essa daqui eu vou fazer mais rápido, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Vocês não acompanhando aí. Duas melgueiras, uma cheia, uma vazia, discos maduros aqui e rainha aqui embaixo. Eu olhei, né, já sei que está aqui a rainha, já vou direto nela. Depois eu mostro para a filha aqui em cima, como que estão discos maduros. Nossa, muito obrigada. Olha lá. Vê se você acha a rainha aí que eu vou ver aqui em cima. Achei. Achou a rainha aí? Ai, que bom, ótimo. Filma ela para a galera ver aí. Que eu gosto sempre deslocalizar, senão pode correr de ela ficar na caixa filha. Aí posso até perder a caixa mãe. Vou pegar um pouquinho de cima. Ó, essa aqui já está mais populosa, tá? Vou manter divisão 1 para 1 mesmo. Está bem movimentada, ó. Vou colocar a ceirinha aqui. Vou congelizar. Vou botar um sobrilhinho novo aqui. Vou continuar a postura. Evitar de matar a abelha esmagada. Olha lá a rainha de novo. Filma ali a rainha. Descendo. Aí, cadê? Está ali. Deu para pegar, não? Não, tranquilo. Vou botar aqui. Vou colocar o pó de alimento. Mãe está aqui. Agora vamos trocar a filha aqui. A filha está com os discos maduros aqui, pessoal. Quer ver? Olha que espetáculo. Olha só. Filma mais de cima para ele ver que está todo um módulo assim. Olha. 18 centímetros interno, pessoal. Um espetáculo. Olha. Vou fazer o seguinte. Vou inverter. Vou colocar a melgueira cheia na mãe, tá? Vou colocar a melgueira cheia na mãe. Então vou fazer aqui. A melgueira cheia aqui embaixo e a vazia em cima da mãe. Porque, teoricamente, vai nascer mais abelha aqui daqui... nas próximas semanas. Então, a mãe pode ficar um pouco fraca sem alimento. Aí eu mantenho a melgueira cheia na mãe, tá? Isso aí depende do momento da divisão, o feeling. Isso aí eu percebo na hora. A caixa que ficar mais carente de alimento, eu boto a melgueira cheia. Concluindo a segunda divisão, coloquei a filha no lugar da mãe. Divisão um para um. Já estão entrando, tá? Sucesso. Vamos para a terceira. Essa daqui é a terceira caixa que eu vou dividir. Mas antes eu quero mostrar algo para vocês, ó. Caixa de pinos. Caixa de pinos. Ela é queimada. Aqui fala fritada no óleo, né? Ela é queimada no óleo por fora. Mas olha o que a bugia faz. A bugia arroi o pinos. Muita facilidade. A madeira macia, mole. Aí ela arroi, vai roendo. E depois ela vai fechando, tá vendo? Com esse... Esse batume, esse geopróprio. Esse teu nome. Quando ela faz isso aqui, tem um nome específico. Eu esqueci. Alguém me lembra aí. Tá vendo? Ela faz... É a mesma capa que a bugia monstro fez. Ela fecha. Porém, deixa esses pequenos orifícios para poder respirar, ó. Tá bacana, não vendo? Aí vocês que forem adquirir uma caixa dessa. Ah, não. A caixa está ruim. Aí vocês não compram, né, pessoal? Eu vou mostrar o que que importa na caixa. É isso aqui, ó. Quando eu vou comprar a caixa, eu olho isso aqui, ó. Claro, se a madeira estiver boa, melhor. Mas se não tiver, pra mim o importante é isso aqui, ó. Ó, isso que é importante, pessoal. De cima, Vida. De cima, Vida. Aí. Disco preenchendo todo o espaço. De 18 por 18. Então muitos de vocês não comprariam, né? Porque a madeira está machucada por fora. Olha só. Entendeu, pessoal? Então vocês tem que ter mais atenção. Que o que realmente importa é a qualidade, ó. Aqui eu vou colocar. Tirar aqui. E já vou jogar tudo pra lá de vez. Olha lá, Rainha. Tamanho do disco, pessoal. Aqui embaixo, ó. Lotado de disco. De cima aqui. Rapidinho, Vida. Muito, muito cheio. Aquele problema do encaixe, ó. Que minha madeira é de três e a dele é de dois. Aí o meu não encaixa. Aí eu tenho que quebrar a muretinha aqui atrás. de dois. Aí eu coloquei a filha no lugar da mãe. Já entraram a beira. Ainda estão entrando algumas, tá? E eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Senão vai ficar muito longo, tá? Eu tenho mais pra fazer. Mais pra serem feitas as divisões. Dessas caixas novas, recém adquiridas. Mas vai ficar muito longo, ok? Então três divisões aí de bugia. Pra vocês apreciarem, ok? Até o próximo vídeo, galera. Um abraço.